Olá, estamos começando mais um programa Americano na TV e essa é a edição Pra Lá de Especial. A gente encerrou a pré-temporada, a gente inicia então agora a primeira fase do Carioca 2020. O ônibus do americano já está aqui ligado no centro de treinamento Eduardo Viana. Daqui a pouquinho toda a delegação, comissão técnica, jogadores. Nós vamos partir rumo à capital, onde nesse fim de semana acontece o primeiro confronto, que é contra a portuguesa. A equipe do americano na TV vai fazer toda a cobertura. E é claro que a gente tem agradecimentos especiais. Sem dúvida alguma, sem os nossos patrocinadores, não estaríamos aqui. CKF Construções, muito obrigada pelo apoio. Limporte Serviço, muito obrigada pelo apoio. E a da Dia Alimentos, sem vocês a gente não conseguiria fazer esse trabalho tão bacana e mostrar pra você, telespectador, de tudo o que vai acontecer nos bastidores dessa viagem e nessa primeira partida contra a portuguesa. Chega mais, estamos no ar. Pai nosso que está no céu, santificado seja vossa morte. É a nós o vosso prêmio, seja feita a vossa vontade, nacionalidade a pôr no céu. Por nós que é a vida da luz, pelo lado das nossas ofensas, assiste o nosso perônimo do que a gente não pediu. Não deixe de permitação, na verdade não é a morte, não é a morte de todos. Música 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 Fala galera da TV americana, aqui quem tá falando é o atacante Cláudio Maradona. E eu vou ser o repórter da viagem, que é a apresentadora lá, tá descansando. A pedido da direção, eu tô aqui pra entrevistar os jogadores e vocês saberem um pouco dessa nossa viagem até a área do governador pro nosso jogo de amanhã, que é muito importante. Vamos lá. Raí, qual é a sua expectativa pro jogo de amanhã, teu primeiro jogo profissional? O que você tem a dizer aí pra torcedor americano que esperar de você nessa temporada 2020? A expectativa é muito grande, né? Fé em Deus. Se Deus quiser, vamos fazer um bom jogo e sair com a vitória amanhã. Agora a gente vai entrevistar aqui o Patrick, goleiro. Patrick, o que você me diz hoje do treino do rachão ali? Teve caneta, teu time ganhou. O que você me diz? Quem foi o pior jogador? Faz a sua análise. Eu gostei muito da nossa equipe. Destaque negativo pro zagueiro Espinho, né? Acabou levando uma caneta, não conseguiu jogar tão bem, errou tudo que tentou. Mas graças a Deus eu tava lá na frente, pude marcar o gol da vitória da nossa equipe. Sempre assim, que ele tiver mal, que a gente já tá acostumado, que ele joga mal o rachão, né? A gente vai tá lá pra ajudar ele a apoiar, que é o nosso amigo. E aí, Espinho, o que você tem a dizer dessa análise aí do goleiro Patrick? Eu acho que ele tá sendo muito incorreto nessa análise dele aí. Porque eu fiz uma partida boa, excelente, com a ajuda dos meus companheiros. Corri pra caramba, tava ali correndo até no meio ali pra ajudar a equipe. E graças a Deus saímos com a vitória, o que importa é a vitória, o comentário dele não serviu de nada. Não vai me abalar em nada. Seguimos firme aí, primeiro rachão. Tá bom, tá bom, já falou muito já. Lucas, qual é a tua expectativa pra amanhã, teu primeiro jogo, eu acho, como profissional? O que você tem a dizer aí? O que a gente pode esperar de você? Expectativa muito boa, esperar muita vontade. Com a ajuda do grupo, eu espero fazer uma ótima partida. Vou entrevistar o Frank, ele aqui. Atacante, rápido, habilidoso. Frank, o que você tem a dizer a respeito desses meses de treinamento aí que a gente fez? O que você acha da equipe? Você acha que a equipe tá preparada pro Carioca? Foram dois meses de muito trabalho, agora é colocar em prática no domingo, no grande jogo. Agora eu vou entrevistar aqui o Bilil. Ei, Bilil! Tranquilo, Bilil? Estamos aqui com o zagueiro Bilil. Quem conhece o Bilil sabe, o Bilil é de verdade. Bilil, o que você tem a dizer dessa oportunidade profissional? Um cara que é cria aqui da base, conhece o americano aqui como ninguém. O que você tem a dizer aí da expectativa sua, como é que tá o seu coração, como é que tá a tua cabeça? Expectativa é a melhor possível, né? Como você falou, a gente vem da base e a gente espera essa oportunidade chegar e agora é aproveitar da melhor forma possível. E seus planos para 2020? O que você pretende fazer? Quer ir bem no Carioca, ir pra um time grande? Tem um futuro promissor? Isso aí, o futuro a gente entrega a Deus, a gente trabalha a cada dia e o que for de acontecer, vai acontecer. As expectativas são as melhores. Valeu, Bilil! Tamo junto! Já! Veio de um ano excelente, onde se destacou na B1. Qual é a expectativa, como é que tá fisicamente, como é que tá mentalmente aí pro Carioca 2020? As expectativas são sempre as melhores, poder estrear, poder fazer uma boa partida e conseguir os três pontos, que é o mais importante, a gente seguir firme na competição. O que a torcida pode esperar do Jean, volante do americano? Muita vontade, muito empenho, muita entrega dentro de campo. Olha o Spinoak. Bom, tamo aqui agora com o Luiz Henrique, não, Matheus. Ei, Matheus, o que você tem a dizer aí? Vai jogar amanhã, titular. Graças a Deus. Qual a sua expectativa pro jogo? Pretende fazer uma boa partida ou entregar o jogo? Pretendo dar um passe pro Maradona. Tamo aqui agora, deixa eu ver quem eu vou entrevistar. Ah, o zagueiro Francisco. Chico, Chico, como conhecemos, né? O cara que, campeão brasileiro aí pelo Flamengo, o cara que tem títulos já, alguns não tem, né? Outros tem, alguns não. Mas, enfim. Chico, o que você tem a dizer? Chegou, tem pouco tempo aí, já se enturmou com a galera, todo mundo já te conhecia. Ganhou a sua vaga ali de titular. Graças a Deus por isso. O que você tem a dizer aí? A sua expectativa pro jogo de amanhã? Minha expectativa é a melhor possível. Graças a Deus eu tô aqui no meio de pessoas maravilhosas, né? De companheiros, amigos. Fui bem recebido. É um prazer também estar jogando com você, né? Queria jogar com você. Mas, agora o objetivo é classificar aí pra gente fazer um Carioca 2020 daquela forma, da melhor possível. Agora eu vou entrevistar aqui o nosso goleiro, o Luiz Henrique, o capitão sem faixa. Luiz, sei que já passou por diversos momentos na carreira e esse não é o momento mais difícil, assim, em questão de jogos, de competição. Mas, na sua cabeça, o que dá pra fazer? Ano passado vocês conseguiram a meta, que era passar de fase, infelizmente não conseguiu se manter. Mas, qual é a sua expectativa, o seu pensamento, o teu foco? O que tem a dizer pra torcida, pra nós jogadores que, como a gente sabe, você é uma referência e é um líder dentro do grupo? Pô, primeiramente eu queria te elogiar, cara. Pô, a repórter aí, acho que você tá sendo bem melhor que ela, entendeu? Queria já deixar aí, já registrado isso aí, que por mim você ficaria aí mesmo, cara. Porque dentro de campo não tá legal e a repórter também já não tá muito legal. Tem meu amigo Sol aí que tá gravando aí, eu sei também que ele vai concordar comigo, beleza? Mas, brincadeiras à parte, acho que a expectativa é a melhor possível, né? A gente tá preparado. Foram mais de 60 dias de preparação e esperando esse momento. Então, agora a gente é viver esse momento uma vez mais, né? Ano passado a gente passou, a gente sabe a dificuldade que foi, a gente sabe a dificuldade que vai ser. Mas o que eu posso falar pra torcida é que nós estamos preparados pra viver esse momento novamente. Com certeza, a luta vai ser igual, a dedicação vai ser igual. Espero que no final a gente possa colher o mesmo resultado que foi no ano passado, que foi chegar na fase principal do campeonato. Valeu, palavra do nosso capitão sem faixa, do nosso goleiro Luiz Henrique. Tchau, tchau, tchau. Há cinco anos, o Grupo CKF chega a campus, trazendo em sua bagagem credibilidade, competência e excelentes profissionais. Geramos mais de 100 empregos diretos e indiretos. Investimos em qualidade, tecnologia e capacitação técnica. O Grupo CKF está nos quatro cantos da cidade, realizando desejos e construindo sonhos. Somos especialistas em construção de casas em condomínio fechado, fabricação de imóveis planejados e venda de imóveis. O Grupo CKF deseja a seus clientes e amigos um Feliz Natal e um 2020 repleto de realizações. A terceirização de serviços é cada vez mais uma estratégia adotada por empresas interessadas em reduzir custos e garantir qualidade. A Limporte Serviços, desde 2001, é líder de mercado em prestação de serviços de limpeza e portaria. Fomos a primeira empresa a conseguir certificado ISO 9001 de 2008, trabalhando sempre para facilitar o dia a dia dos nossos clientes. Oferecendo soluções eficazes e inovadoras, valorizando nossa equipe, respeitando a vida e o meio ambiente. Junto com a Limporte, empresa registrada na Polícia Federal Especializada em Segurança, formamos um grupo forte que tenha as soluções ideais para a sua empresa. Saiba mais sobre nossos serviços e pacotes acessando o nosso site. Trabalhar com você será uma satisfação. Limporte, a melhor opção. Pessoal, na minha casa, o que não pode faltar são os produtos da Adi. E tem vários sabores, como quibe, coxinha, risole, bolinha 5 queijos, de calabresa e mandioquinha com carne. Em apenas 8 minutos no forno, já estão prontos. Deliciosos e super práticos para você ter sempre em casa. Salgadinhos e pão de queijo é da Adi Alimentos. Experimente, eu tenho certeza que você vai aprovar. A FAMESC, a Faculdade Metropolitana São Carlos, é a instituição que mais cresce na região. E acredito naquilo que é sólido. Com propostas inovadoras, traz o ensino de excelência e tecnologia. Além de oferecer uma estrutura moderna para formar os melhores profissionais do mercado. Vestibular Agendado FAMESC 2020.1 Simplifique suas escolhas. Diga sim para o seu futuro. Referência em qualidade e atendimento, o Hotel Ramada Campus está localizado no melhor ponto da cidade. Excelentes acomodações, estrutura de padrão internacional, quartos amplos e confortáveis. Tudo para atender quem viaja a negócios ou procura um ambiente aconchegante para descanso ou comemorações. Ampla área de lazer, pacotes de fim de semana. O Hotel Ramada é uma experiência única em hospedagem. Viva momentos inesquecíveis. Se encante com a qualidade Ramada.